Deputada Mariana, todo esse momento aqui, tão especial para essa paz, tão especial para o estado de Rondônia, a gente sabe que teve a sua mão nisso aí. Conta pra gente como é que foi isso. É uma grande alegria, principalmente Rondônia, hoje receber esse prêmio do Brasil Mais Inclusão pela Pai de Arquemes. E a gente sabe a luta e quem participou com tantas apais, tantas instituições, tantas pessoas que foram indicadas. Imaginem, 513 deputados, senadores aqui também, tendo a oportunidade de fazerem as dedicações. E através do voto, a gente conseguiu ter a oportunidade de escolher e votar na Pai de Arquemes. E hoje receber esse prêmio é gratificante, representando as apais de Rondônia, as apais do Brasil. E eu só tenho a dizer, meu, muito obrigada por todo o trabalho, por toda a dedicação, por todo o amor em nome da Pai de Arquemes. Obrigada. E eu, hoje, nesse papel como representante do estado de Rondônia, tive que fazer essa indicação com muito carinho, com muita responsabilidade e sabendo o quanto é merecedor. Queria poder continuar fazendo muito mais, mas essa foi a nossa forma de homenagear a Pai de Arquemes por todo o seu trabalho e toda a sua dedicação. Nós observamos que foram 5 entidades, nessa categoria, foram 5 entidades selecionadas no Brasil, entre essas 5 entidades. Ah, Pai, você falou sobre a concorrência apertada. Mas eu queria perguntar para você, como representante do estado de Rondônia, envolvida nas questões sociais, enfim, nas demandas do estado. E a gente sabe que no estado de Rondônia tem também outras entidades que também fazem esse trabalho. Penso que deve ter sido complicado para você. Sem dúvida. Nós temos muitas instituições e eu sempre que posso estou fazendo esse reconhecimento a todas essas instituições que prestam esse belo trabalho no estado de Rondônia. E deixando sempre o nosso obrigado. Nesse momento a gente tinha a oportunidade de indicar apenas uma e nessa indicação foi feita a Pai de Arquemes. Então, em outras oportunidades, quem sabe a gente ter aí também outras formas de reconhecer todas essas instituições que desempenham esses belos trabalhos. Qual a importância da participação do setor público nesse trabalho de inclusão, principalmente nessa parceria com entidades que desenvolvem esse trabalho de inclusão? É importantíssimo. No exemplo, o Rondô Cap, vocês têm aí um trabalho de parceria e todas as outras empresas, todas as instituições que tiverem essa oportunidade de fazer parceria, a gente precisa de vocês, as APAES, as instituições, sejam elas pestalosas, também precisam dessa atenção. Então, sempre que você puder ter essa oportunidade de contribuir, colaborar e ser uma parceira, eu tenho certeza que você vai estar fazendo não só bem a você, mas a tantas outras pessoas que precisam dessa atenção e dessas parcerias.